Não, é O Sandero Branco, proprietário do veículo O Sandero Branco, por favor, retirar que está atrapalhando a passagem, não é isso? No que está pensando? Pergunta meu coração Eu estava sonhando Seu pranto me despertou Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo pranto que já rolou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Sem seu amor A rocha vai Eu busco uma estrela Que um dia eu deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir Eu busco uma estrela Que uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Estou na tristeza E o silêncio me abraçou E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo pranto que já Todo pranto que já grupo Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Sem seu amor Eu busco uma estrela Que um dia deixei Ela levou pro céu Arrasando meu existir Eu busco uma estrela Que uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou